Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Marinho, eu sou de Rancharia, São Paulo, e faço parte da paróquia Santo Antônio, nossa paróquia Palotina. E estou participando da segunda edição da Voz Palotina 2021, como vocês já sabem. E gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória na música. Comecei desde muito cedo, participando das missas, dos movimentos da paróquia, né? E sempre observando os ministérios cantando, observando sempre o pessoal da música, já me interessava, só que eu nunca tive um contato direto com a música. Fui ter o meu primeiro contato aos meus oito anos de idade, quando eu comecei a participar de um projeto musical de uma instituição aqui da minha cidade, que depois se transformou também no Projeto Guri, onde eu segui toda a minha trajetória musical da infância até a minha juventude, dos meus oito anos até os meus dezoito anos. E depois disso comecei a cantar na igreja, comecei a fazer parte do Ministério de Música das Missas, da Pastoral, né? Da música. E estamos aí até hoje. E a minha expectativa pra poder entrar nesse concurso é das melhores possíveis. No primeiro eu entrei, mas não tive muito engajamento da minha parte, né? Não botei muita fé, mas agora dessa vez eu tô muito mais confiante, tô muito mais engajado e tenho certeza que vamos conseguir aí trazer pelo menos um troféuzinho pra racharia. Um abraço pra vocês e até mais, gente! E aí E aí E aí